O que você descobriu, mãe? Eu tava lendo porque o Noah ele fica só com a mãozinha na boca aí eu fui procurar, por quê? Aí ele falou assim que é porque ele tá se descobrindo as mãos e depois eles vão comer os pezinhos, vão se descobrir os pezinhos É por isso que os bebês ficam com os pezinhos na boca É, é por isso que você fica com a mão na boca Primeiro come mão, depois come pé Come pé, vovó Mas ele descobriu, né? É, vovizinha E a vovó Aí você fica pesquisando Eu fico pesquisando Aí eu mando as coisas pra Bela E a vovó fica olhando Tudo, gente Hoje é nosso cafezão Aqui, ó Só pra terminar de passar o café, né? Só pra terminar A Bela tá aproveitando Tá cozinhando o frango Sete horas da manhã cozinhando o frango Essa minha esposa Eu vou te falar isso aqui, gente É, hoje o dia long Isso aqui vale ouro Isso aqui Isso aqui foi feito e jogado a forma fora Foi? Foi Então você, ó Você me dá valor, hein? Me valoriza Preciso de muito carinho Muita massagem Muita massagem